A Federação Portuguesa de Futebol esteve durante a tarde desta quinta-feira em visita ao Complexo Desportivo do Marítimo no âmbito do processo de certificação da entidade formadora. O Marítimo tem tido um desenvolvimento grande, é evidente que há sempre coisas a melhorar. Nós este ano, já era para termos feito no ano anterior, mas devido à pandemia não podemos fazer. Portanto, vamos passar mais à parte do campo, por isso é que o nosso técnico, o nosso médico, estiveram a verificar as instalações e nós hoje fizemos praticamente um dois em um. Revisitámos o processo de certificação do marítimo no masculino e do marítimo no feminino. Portanto, por isso é que a reunião demorou mais tempo, mas correu bem, há sempre coisas a melhorar. Nós estamos aqui como uma entidade não a fiscalizar, mas a procurar trocar pontos de vista e foi isso que fizemos ao longo desta tarde. Os leões do Almirante Reis receberam a pontuação de cinco estrelas destinada a organizações com práticas de excelência, servindo a passagem da Federação para trocar ideias cruciadas para o futuro dos jovens da formação. Acho que o processo de certificação foi das melhores coisas que aconteceu ao futebol de formação nos últimos anos, porque no fundo fez com que, por um lado, que os clubes se organizassem melhor e, por outro, que as pessoas que estão na formação, também através do processo de certificação, conseguiram ganhar um trunfo, vamos lá dizer, perante a administração ou a direção, para melhorarmos as nossas condições, que muitas vezes é difícil. Nós tentarmos explicar que precisamos melhorar, esse gasto, precisamos ter um médico sempre nos treinos, precisamos ter determinadas situações, que o processo de certificação vai ajudar, porque nós conseguimos demonstrar não só a importância dessas pessoas estarem no treino, mas que o processo de certificação assim o obriga. Portanto, foi para mim, que já estou há muitos anos na formação, há 30 e tal anos, foi a melhor coisa que pode ter acontecido aos nossos jovens e às equipas que trabalham na formação, que é o caso também do Marítimo. A evolução no futebol de formação, tanto no masculino como no feminino, é uma realidade que aproxima cada vez mais o Marítimo da Federação. Telmo Encarnação e Tânia Mateus, com chamadas frequentes às seleções femininas, João Castro e Francisco Silva, chamados pelos Xobo XV, e mais recentemente Bernardo Gomes, convocado aos Xobo XV, são exemplos da proximidade entre Verde Rubros e o organismo máximo do futebol em Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol cada vez está mais também atenta, porque nós estando numa ilha, é mais difícil muitas das vezes observarem os jogos dos nossos miúdos e muitas das vezes alguns dos nossos miúdos que nós vemos que têm potencial, se calhar, para ir à seleção, a nível de competição regional, sub-15, sub-17, têm algumas dificuldades de visibilidade. Felizmente, o Clube Sport Marítimo, hoje em dia, filma os jogos todos, também através da Marítimo TV, e também temos um gabinete de análise do treino e dos jogos, que filma treinos e jogos, e enviamos para a Federação. Portanto, esse nosso trabalho que tem estado a ser feito também permitiu que a Federação começasse a ver os nossos talentos e da maneira como nós trabalhamos e apostar em mais miúdos. Portanto, o que nós queremos é que cada vez tenhamos mais jogadores na seleção e cada vez teremos mais jogadores nas equipas profissionais. A reunião teve lugar em Santo António e contou com a presença de seis elementos da Federação, no qual tiveram também o prazer de assistir a um treino do Júnior Zá, que tem em jogo este salvo em casa, pelas 16 horas. Legenda Adriana Zanotto